Tudo começou quando eu resolvi economizar uma grana e fazer a minha própria iluminação. Desde então, a minha vida nunca mais foi a mesma. Você carrega uma identidade, um jeito só teu de fazer as coisas. Ninguém faz nada exatamente igual a você. Sim, você é único. Existe algo em você que o mundo precisa conhecer. Fussar, aprender e criar. Esse é o meu lema. Aqui eu quero te inspirar e incentivar a fazer as suas próprias coisas. Mostrar o caminho que te leva ao mundo criativo que existe dentro de você. Aqui eu quero te entreter com ideias diferentes. Tem gente que chama de gambiarra. Eu chamo de criação e criatividade. Do it yourself, faça você mesmo. Tem vários jeitos de chamar. Seja bem-vindo ao canal Criação Tática. Seja bem-vindo ao quadro Laboratório Tático. Do it yourself, faça você mesmo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri